Opa, tudo bem? A gente vai continuar aqui na nossa saga de tentar defender o manézinho das invasões e eu falei pra você que a gente tinha problemas lá ainda em relação ao MD5 e tudo mais então hoje a gente vai dar uma melhorada nisso, tá? Bom, você viu aqui que eu usei o nome de usuário, que é o login, pra poder compor o hash, tá? Então isso faz com que cada dicionário tenha que ser único, não é? Apesar disso, tem algumas falhas ainda aqui nesse negócio, tá? Uma delas é a seguinte, existe um problema com o MD5 chamado colisão de hash, tá? Então é o seguinte, a quantidade de caracteres no MD5 é sempre fixa e em todos esses hashes criptográficos a quantidade de caracteres gerada no final é fixa não importa o tamanho do seu input e é claro, existem infinitos inputs que você pode colocar então, dado que há infinitos inputs que você pode colocar quer dizer, você pode digitar o que você quiser na senha isso é infinito mesmo, infinitas combinações e existe um número limitado de hashes MD5 porque a quantidade de caracteres é finita então a quantidade de hashes possíveis não é infinita então necessariamente existe mais de uma string aliás, existem infinitas strings que geram o mesmo hash é claro que encontrar uma dessas não é um negócio super simples então dentro de um dicionário, dentro de alguma coisa plausível, razoável, isso não acontece mas um agressor pode usar uma falha no algoritmo de cálculo descobriram, e já faz bastante tempo, tem uns 20 anos já que descobriram que é fácil você fabricar uma string para obter o hash que você quer existe uma maneira de fazer engenharia reversa no cálculo eu não vou explicar aqui por um motivo bastante simples porque eu não entendo eu fui ler, estudar, entender o cálculo e cara, é matemática demais para eu não perder a paciência mas o fato é, um agressor que saiba mais matemática do que eu pode gerar uma string de propósito cujo final vai ser o seu MD5 então alguém poderia, mesmo que não consiga decriptar esse password que a gente gerou ali ele poderia pegar essa tabela de passwords e gerar senhas que são válidas que não são a senha daquele usuário mas é uma outra coisa que se ele puser no campo de senha ele vai conseguir logar como aquele usuário e aí, usando a colisão de hash ele pode se logar como qualquer um então o ideal seria a gente trocar o nosso algoritmo a gente está usando o algoritmo MD5 o legal seria a gente usar um outro usar um algoritmo que não tenha esse problema de colisão de hash um jeito simples de fazer isso e a gente vai fazer para logo ter que desfazer o que é uma pena é usar os algoritmos SHA então eu vou usar aqui um SHA1 e olha aí, ele gerou uma senha um pouco diferente eu venho aqui vou colocar essa senha aqui vou dar apply aprendi no último vídeo lá muito bom e agora eu vou deixa eu ver como é que chama isso no PHP é isso mesmo SHA1 ao invés de usar aqui MD5 eu vou usar SHA1 e vamos testar sempre a gente testa baby steps ter certeza de que continua funcionando está lá consegui me logar e os algoritmos SHA são muito menos propensos a esse problema de colisão de hash porque a colisão de hash teria que ser resolvida com força bruta e os cálculos são assim impossíveis talvez quando conseguirem desenvolver a computação quântica a gente tenha que mudar tudo o que a gente faz de senha hoje mas quebrar um hash SHA1 com força bruta é virtualmente impossível não é exatamente impossível porque o custo de calcular esse hash não é tão grande assim então o computador calcula isso muito rápido por isso a gente pode usar outros algoritmos tem um algoritmo feito para isso que são os algoritmos DES por exemplo quando você faz aqui MKpassword e digita uma senha esse algoritmo que gera essa senha criptografada aqui é um algoritmo baseado nos algoritmos DES e ele tem um custo maior para ser calculado então isso é importante você pensa puxa eu sempre quero escrever código para que rode rápido eu quero escrever código para que não seja um problema de performance eu vou escolher uma função porque ela roda mais devagar nesse caso sim porque você não quer que um agressor possa rodar o seu algoritmo milhões de vezes em um minuto para poder gerar um dicionário coisa assim então se o custo for alto isso vai melhorar as coisas no própria coleção de algoritmos SHA já tem algoritmos quer ver SHA 256 não existe no PHP como é que faz tem tem uma função hash algoritmo e dados ok olha que legal tem uma lista de algoritmos possíveis aqui deve ter eu devo ter passado por ela mas deixa para lá então olha aí eu poderia fazer isso usar um um algoritmo um pouco mais custoso e aí para saber o custo e tal você põe isso aqui para rodar um milhão de vezes e ver quanto tempo leva com MD5 e com SH 256 você vai entender do que eu estou falando você vai imaginar um agressor tentando gerar um dicionário com um e com o outro você vai ver que a diferença é bastante grande ok bom o pessoal do PHP olhou para isso aqui e resolveu esse problema usando os algoritmos DES e criando funções que já geram o hash para você então se você estiver usando PHP ao invés de usar isso aqui eu vou recomendar que você use a função password hash e a password verify então vamos gerar um hash para a senha do manezinho a password hash recebe qual é a senha e ela recebe também qual é o algoritmo que você vai usar e por enquanto ela só suporta um mas eu vou mandar usar a password default ok password default é o algoritmo padrão que hoje é o DES que é o Bcrypt tem que dar eco aqui mas se eu usar desse jeito usando o password default aqui isso aqui vai fazer com que no futuro se eles atualizarem o algoritmo default colocarem alguns mais seguros eu não precise atualizar meu sistema simplesmente atualizo a versão do PHP e está tudo bem o que é fantástico você já escreveu um negócio agora que no futuro não é problema seu é problema do PHP tornar isso mais seguro então aqui eles colocam o hash eles colocam o custo tem uma informação aqui que é do algoritmo acho que é o algoritmo o hash o custo eu sei lá ok eu sei que cada vez que eu gerar isso aqui isso é o algoritmo o custo aí o começo é o hash e depois vem a senha acho que é aqui o algoritmo custo hash e aqui é a senha criptografada e você vai ver que cada vez ele sorteia um hash diferente está vendo então cada vez que você roda isso aqui a senha é diferente não é baseada no login do usuário você podia fazer isso também gerar um randômico e colocar ali ao invés de se basear no login do usuário mas veja que interessante como cada vez ele sorteia um diferente isso aqui faz com que decriptografar esse negócio seja de fato um custo impossível você não tem condição de pegar uma tabela de usuários e dizer vou contratar um exército de servidores virtuais lá na Amazon e vou deixar rodando você não vai decriptografar não vai funcionar então eu vou pegar qualquer uma dessas qualquer uma delas essa aqui e vou passar pela função password verify password verify recebe a senha e recebe a sua senha criptografada vou dar um eco aqui e olha lá retornou um true então o que que o PHP fez aqui ele pegou o algoritmo que você escolheu ele pegou o custo que você tinha o custo ele roda várias vezes a criptografia então aqui vai rodar 10 vezes vai gerar um custo computacional de uma escala de 10 e ele pegou o seu hash e criptografou e comparou com isso aqui viu se deu certo ok você pode mudar o custo inclusive no site do PHP password hash tem um código aqui olha só que calcula aqui calcula qual é o custo desejado no seu sistema então vou mudar esse código aqui na minha máquina por curiosidade podia ter dado só um CAC lá né teria sido mais fácil e olha só caiu em 10 ok por quê porque na verdade eles fizeram um benchmark no mercado por aí e o default é 10 porque é 10 na maioria dos lugares mesmo como é que isso aqui funciona olha só é interessante ele tem um time target aqui o time target que ele colocou é 50 milissegundos ok 0.05 segundos se eu aumentar esse time target então eu aceito que o cálculo do hash leve até 1 quinto de segundo ok aí ele achou que o custo apropriado para mim é 12 então claro se você aumenta o time target ali você vai encontrar um custo maior isso vai tornar a sua criptografia mais forte vai ser mais difícil que alguém faça um ataque mas ao mesmo tempo isso aqui vai fazer com que o seu sistema consuma mais recursos criptografando e decriptografando então vai ter um atraso ali na hora que alguém se logar na hora que alguém mudar a senha na hora que alguém se cadastrar se um monte de gente se logar ao mesmo tempo isso tem custo de servidor é claro mas você entendeu vantagem e desvantagem né para a gente fazer um cálculo simples eu estou falando de PHP e vou para o Python agora digamos que você tenha um dicionário aí com sei lá 10 milhões de senhas ok e você quer gerar um dicionário para decriptografar a senha de alguém tá então se o seu algoritmo levou um quinto de segundo você levaria essa quantidade aqui ó 2 milhões de segundos ok que dividido por tem 3.600 segundos numa hora vai levar 555 horas que dividido por 24 vai levar 23 dias ou seja se eu usar na minha máquina um custo apropriado de 12 e o cidadão que tiver que testar 10 milhões de senhas para encontrar a minha senha porque sei lá eu botei um campo de senha curto e o cara vai botar um palpite que os usuários estão usando senhas curtas ele vai precisar de 23 dias e aqui eu estou botando um cenário muito otimista muito otimista porque 1 milhão de senhas não é nada 10 milhões de senhas não é nada não é nada mesmo a quantidade de combinações possíveis é muito grande então isso aqui torna as coisas realmente muito muito seguras vamos implantar aqui fazer desse jeito é claro como o algoritmo agora eu não consigo rodar e gerar a senha eu preciso pegar a senha e testá-la agora não é simplesmente fazer aqui uma criptografia com a senha agora eu vou precisar mesmo obter o usuário do banco de dados e com base nesse usuário que eu obtive testar a senha então a gente vai fazer assim olha só não criptografo a senha vou pegar o usuário cujo login é esse e aí a gente retorna aqui se password verify a senha que o cidadão digitou user password aí eu retorno o ID ok desse jeito bom eu vou pegar uma dessas senhas aqui qualquer uma tanto faz e vou salvar aqui vamos aplicar e vamos tentar logar agora e ver o que acontece manezinho e a senha do manezinho e loguei olha aí que beleza e agora o meu sistema é seguro existe gente que é mais paranoica que isso que vai fazer coisas além disso aqui em relação a segurança ok mas aí você está falando sei lá da NSA do FBI alguma coisa assim tem para uso em aplicação corporativa isso aqui é hoje o estado da arte insegurança quando a gente está falando de senha e eu achei legal mostrar para você ver que a gente não está falando de nada de outro mundo é bastante simples password hash e password verify mas eu quis contar essa história toda em dois vídeos por dois motivos primeiro porque você pode não estar usando PHP e aí você precisa entender isso aqui para achar o equivalente no ambiente em que você estiver aí e o segundo para que você entenda os porquês para que você esteja por dentro do cenário conhecimento nunca é demais beleza então é isso aí se você gostou do vídeo você sabe deixa o joinha falo isso sempre mas para a gente é bastante importante saber se está indo bem ou se está indo mal também clica lá se você achar que está indo mal e deixa seu comentário para a gente saber o que você está achando queria saber se esses vídeos estão sendo úteis se está valendo a pena gastar tempo aqui gravando e produzindo e o pessoal editando se isso compensa para você que está assistindo beleza então se você tiver dicas sugestão por favor deixe um comentário aí para a gente valeu opa tudo bem estou de volta aqui e o vídeo de hoje eu vou começar uma série falando sobre segurança hum